Demorou, mas chegou. A melhor promoção do ano aí, ó. A mil e quinhentos, uma pela outra. É o menor preço aí, não precisa botar dinheiro não, porque esse é o preço todo indo vender. Agora vê aí o que é quatro capas de revista. Quatro bezerros com muita genética, ó. Vê se presta, ó. Vê se tem raça essas bezerros. Vê se tem qualidade, ó. Todas medicadas, gado da região da gente mesmo, não é gado de fora. Agora é de luxo, é de luxo essas bezerros, ó. Vê se presta. As capas de revista, uma bezerra diferenciada com muita genética, ó. Olha os miúlos, ó. Olha. A mil e quinhentos, esse é o preço todo indo vender. A melhor promoção do ano. Agora, corra que essa acaba ligeira, ó. Essa aqui vende ligeira. Com essa raça aqui, desse preço aqui, eu duvido o cabo encontrar em comércio de nenhum mundo. Olha, vê se presta. Vê se tem qualidade de raça. É quatro bezerros diferenciados. Aí, ó. Ó, olha. Será que presta? Boa, eu diga, é assim, ó. Toda medicadinha, toda vacinada, com a vacina da raiva, tudo. Aqui só falta dar de comer. Olha. Esse presta. Raça demais, benção de Deus. Tem uma menor. Agora, a raça dela é incomparável. Qualidade, gado tem, ó. Olha. Cabeça dessas bezerras. Tem hora aí, viu? Aí. Ih. Olha as bacurinhas de raça. Aí. Ô. Quatro bezerras de luxo. A mil e quinhentos. Eu duvido o cabo achado. O preço do um veia. Tá vendo aí? Ai. Ai. Ô. Ei, ei, ei. Agora eu vou ver se tem raça. Se tem qualidade. Os troços que tem genética, ó. Olha. Melhor, melhor, benção de Deus. Benção de Deus. E o bom delas é que é gado da região da gente. Não é gado de fora, não. Pra estranhar o pasto. Quebrar seca. Gado já acostumado com a região da gente. Com tabuleiro. Aí. Ô. Pronto. Aí, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro matrizes aí. Pro cabo tirar. Bezerra diferenciado do mundo. Aí. Aí. Ih. Ó. Será que presta? Boa de verdade. Aí. Ô. E mansa. Tá vendo? Não tem uma bezerra estressada. Eu não tenho agonia com elas, não. Mansa demais. Ó. Aí. Ih. Vamos. Tá vendo? O cabo passa pertinho delas. Não tem negócio de dar coisa. Só. Como é. Tudinho. Aí. Aí. Bezerra. Aí. Ô. É. Boa de verdade. Boa de verdade.